Bora! Seguindo com o TVC agora, vamos até Campo Grande, direto dos estúdios da CBN, onde está ele, Gerson Wassoff, o nosso correspondente de Corumbá pra capital e da capital pra Três Lagoas. Ô meu filho, rapaz, aí na capital tudo bem, né? Vocês estão acostumados, no aeroporto tem voos frequentes, os helicópteros, mas aqui em Três Lagoas, rapaz, tinha helicóptero voando hoje de sede aqui, meu filho. Helicóptero! Acordei com o... O que é isso, rapaz? Era a operação da Polícia Civil. Daqui a pouco nós vamos falar sobre essa operação. Mas por que, Israel, você está dizendo isso? Porque o Gerson traz destaques também sobre a criminalidade, dados que foram publicados pela Sejuspe. Não é mesmo? Bom dia, Gerson. Isso mesmo, Israel. Bom dia pra você e pra todos aí em Três Lagoas. A Sejuspe, que é a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública aqui do estado, ela monitora 12 índices criminais aqui no estado. E os 12 apresentaram, então, pelo terceiro mês consecutivo em Mato Grosso do Sul, uma queda, tá? Então, todos os índices criminais registrados pela Sejuspe apresentaram queda. As maiores quedas foram registradas nos roubos seguidos de morte, que foram menos de 50%, e também nos feminicídios, com menos 36%. No período de janeiro a julho deste ano, em comparação com o mesmo período do ano passado. O levantamento abrange 79 municípios de Mato Grosso do Sul e 12 tipos de crimes diferentes, tá? Quedas expressivas nos últimos sete meses também foram registradas nos furtos de veículos, com menos 22,3%, furtos em residências, com menos de 17,9%, também queda nos roubos em geral, com menos 14%, roubos a comércio, com menos 12%, e também nos homicídios dolosos, com menos 8,3%. Reduções expressivas também foram registradas nos índices criminais aqui de Campo Grande, onde os roubos seguidos de morte caíram em menos de 80%, os furtos de veículos tiveram uma queda de 30%, os furtos de residência 26%, e assim sucessivamente também nos outros índices criminais monitorados pela Secretaria de Estado e de Segurança Pública aqui no Estado. Isso mostra, né, Israel, que as ações de Segurança Pública, tanto da Polícia Civil, Polícia Militar ou Guarda Metropolitana também de cada município, as ações estão sendo bem feitas aqui no Estado.